Fala galera, beleza? Vamos a mais uma aula, uma aula onde a gente vai trabalhar um assunto que muita gente tem dúvida e que é trabalhado dentro da matemática básica, que é o que chamamos de potenciação, beleza? Para isso eu peguei uma questão que tem uma expressão que envolve vários tópicos dentro dessa matéria, fechou? Vamos lá então, a questão ela diz o seguinte, o valor da expressão, aí eu coloquei isso aqui para você, 3 menos 5 ao quadrado, mais 3 elevado a zero, menos, abre colchetes, 4 que multiplica menos 1 quarto, tudo isso elevado ao cubo é igual a, e aí nós temos as nossas 4 indicações e uma delas é a resposta correta, beleza? Então vamos começar a pensar como que a gente procede para resolver algo desse tipo aqui. Primeiramente eu posso trabalhar esse parênteses aqui, ou seja, 3 menos 5 é a mesma coisa que menos 2, nesse caso elevado ao quadrado, beleza? Mais, aí você precisa lembrar o seguinte, todo número que você eleva a zero, com exceção do zero, é sempre igual a 1, ou seja, 3 elevado a zero, eu posso afirmar que é 1, menos. Agora a gente vai trabalhar dentro desse colchetes aqui, abro colchetes, e aí eu vou ter o seguinte, 4 que multiplica menos 1 quarto, o que eu posso fazer? Ó, eu posso simplificar esse 4 com esse 4, e aí acaba sobrando menos 1, né, elevado ao cubo, beleza? Então esse foi o nosso primeiro passo, agora a gente continua. Menos 2 ao quadrado, né, é a mesma coisa que 4, ou seja, 2 ao quadrado é 4, e aí o menos ele está também ao quadrado. Quando o expoente da minha potência ele é par, o resultado final será positivo, ou seja, menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4, certo? Mais 1, bom, agora a gente resolve o colchetes, menos 1 ao cubo, agora olha a diferença desse primeiro termo, né, o expoente agora ele é ímpar, e a nossa base ela é negativa, então o resultado final ele será negativo, mas cuidado, nós temos um menos aqui fora, então menos, abre colchetes, tá? Menos 1 ao cubo é a mesma coisa que menos 1, certinho? Agora a gente continua, ó, 4 mais 1 eu sei que é 5, menos que multiplica menos, vai dar mais, mais 1, Então isso é igual, 5 mais 1, igual a 6, resultado final, nesse caso, letra D de dado, fechou? Então uma questão básica de potenciação, tema muito importante na sua preparação, fechou? Até a próxima aula!